Gente, eu liguei a câmera, nós estamos aqui tomando nosso café da tarde. São agora 4 horas e o meu interfone da porta, tanto esse interfone que é de lá de baixo, quanto a nossa campainha não para de tocar. Acabou de tocar. Eu dei uma olhadinha aqui e tava apagado lá fora. Ainda tá. Não tinha ninguém, aparentemente, mas eu não tô querendo muito abrir a porta não, pra verificar. Vocês viram no último vídeo aqui no canal que alguém deixou um boneco estranho na porta aqui de casa, né, Lara? É. E também tocando campainha. Sim, igual hoje tá tocando, mas eu ainda não abri a porta pra ver se tem alguma coisa lá fora. A gente tá sem entender o que tá acontecendo. Tapioca. Por quê? É, isso é uma tapioca. Porque talvez seja o nosso vizinho que tá querendo fazer alguma coisa. Eu desconfio que é o vizinho do lado de cá. Por quê, gente? Nenhuma pessoa estranha entra no prédio. A segurança é muito, muito boa. Tem chave pra tudo, tem senha pra tudo. Ou é, então, alguém, tipo um vizinho. E os meus outros vizinhos são senhores. Então, assim, ou seria esse vizinho, ou alguém que trabalha aqui no prédio. Né, Lara? Pode ser? Pode ser. Um vizinho que a gente conhece, que um dia convidou ele pra vir aqui, na casa, lá, em algum lugar. Daí o outro veio e agora ele sabe o código. Pode ser? Aí, como a pessoa disse na carta, que tava observando a gente, eu decidi baixar um aplicativo aqui no meu celular. E esse aplicativo, ele, dizem, né, vou testar, que ele encontra qualquer câmera. Se tiver alguma câmera instalada aqui dentro de casa, ele vai encontrar. Ou até mesmo se tiver no vizinho, entendeu? Alguma coisa que ele fez de furo na parede. Então, eu vou pesquisar aqui e vou baixar. Eu ouvi um barulho estranho na noite, é igual se alguém tava fazendo um furo na parede. É? Não pode furar a parede à noite, muito estranho mesmo. Baixei o aplicativo, e aí eu tô já abrindo. E eu vou começar já a rotear aqui a casa inteira, vou começar aqui pela sala, pra ver se a gente encontra, né, se de alguma maneira ficou alguma câmera escondida aqui dentro. Pode, Larinha. Pera aí que eu tenho que aprender a usar. Olha isso, olha isso, olha isso. Ele já tá encontrando um monte de coisa, pera. Comece a monitorar esta rede 24 horas. O que que ele encontrou? Ah, já sei. Ele encontrou aqui, ó, o meu roteador, que tá aqui embaixo do armário. Tá vendo ali? Que máximo! O que mais que ele encontrou? Ele encontrou um genérico aqui, o que que é isso? Uai, gente. Isso aqui, esse dispositivo está online agora. Onde é que ele tá? O que é? Tá dizendo que tem um dispositivo ligado online agora. Mas não é o roteador. Espera. Tem um laptop, tá vendo? Meu iPhone. Não, é o meu iPhone, a 13 Max. Acho que ele tá falando da sua câmera também. Hum? Acho que ele tá falando da sua câmera. Será? Bom, vamos ver, vamos ver, pera. Vamos ver nos outros cômodos. Vamos lá. Eu vou atualizar agora, pra ver se ele vai mudar. E, gente, o que eu quero muito ver é aqui, ó. Porque essa é a parede. Essa aqui. Tá vendo? Que dá na casa do vizinho. E aí vai que tem alguma coisa ali em cima, ó. Tá vendo? Naquele lustre. Aí eu vou dar um atualizar aqui, pra ver se ele aparece. Tem nada. Mais alguma coisa. Vamos ver. Uma pessoa. Hum? Uma pessoa. Pera. Pera. Alguém me mandou uma mensagem. Pera. Gente, olha isso. Acabou de chegar essa mensagem pra mim. Olha isso. Estou observando vocês. Quem tá observando a gente? Como assim tá observando? É a mesma carta. Lembra daquela carta? É a mesma coisa, né? Gente, olha isso. Mandou mais mensagem. Quer saber quem sou eu? Estou aqui na garagem, perto do carro. Como assim? E a gente tem que sair agora. E agora? Eu tenho que levar a Lara na aula de piano. A gente tem que descer agora, de qualquer jeito. O que eu faço, gente? Eu não quero saber quem é. Sabe quem é? Também não. Estou achando que estava vendo aquela carta. Deixa eu ver. Qual? A tela lá de frente. Vamos ver uma coisa. Tem um negócio aqui no banheiro. Que a gente pode observar. Silêncio. Vendo. Aquele. Tá vendo ali? Acho que tá vindo dali, ó. Não. Oi. Peraí. Não, mãe. Silêncio. Silêncio. É ali, ó. Sai um barulho muito estranho dali. Muito. Pode ser ali, gente. O que eu faço? Não sei o que eu faço. Tem um. Se fosse vocês, vocês desceriam? Ou vocês não desceriam? Já curte esse vídeo pra vocês não esquecerem. Curte agora. Oi, gente. Oi, Lara. Gente. E comenta aí. Tem outro no banheiro. Vamos lá olhar no de baixo. Não, aqui também. Aqui também? Vamos lá. Então vamos lá. Aqui não parece ter nada. Vamos lá no outro banheiro. Vamos lá. Eu tô com o aplicativo ainda ligado aqui, gente. pra ver se tem mais alguma câmera aqui. Deixa eu ver. Nesse? Verdade. Olha lá, gente. Tem um outro. Tá vendo ali? Desculpa. Eu vou tentar subir aqui no vaso pra ver se tem alguma câmera aqui. Pera. Olha isso. Tá vendo esse buraco? O que barulho é esse? Escuta, escuta. Olha o barulho. Vocês escutaram esse barulho? Vamos sair daqui, Lara. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Sai, 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 sai. Vai correndo, vai correndo. Vai correndo. Quer dizer, não corre na escada. Eu não vou juntar nem assim. Vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Vamos. E agora? O que eu faço? Vamos pro carro ou não vamos? Vamos. Então vamos. A gente vai muito rápido e... Não tem muito o que esperar. O quê? Aqui na casa, a casa veio. Então. Vamos lá. Alguma aranha ainda pode estar fingindo. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Escuta o que eu vou te falar. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai descer muito rápido. Isso, você vem coladinha em mim, tá bom? Preparada? Sim. Quando eu abrir a porta, sai correndo, não olha pra trás. Muito rápido, muito rápido, tá bom? Mas, mamãe, você tá doida? Um elevador. Não, mas então, a gente só vai esperar o tempo do elevador chegar. Ou seria melhor a gente ir pela escada? Pela escada? Tem buraco, dá lugar de um buraco. Não, a escada não. Não é uma boa ideia. Vamos de um elevador mesmo. Um, dois, em silêncio. Três e... Já, vamos. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Aperta. Aperta. Fica aqui, perto da porta. Qualquer coisa, a gente volta. Quando o elevador abrir, a gente vai correndo, tá bom? Ó o vizinho dessa casa aqui, gente. Bem essa daí, não aponta, não. Vai que ele tá olhando a gente, tá? Tem uma câmera aqui. Tem. Tem uma câmera bem aqui, ó. Gente, eu lembrei de uma coisa. Calma, eu vou falar com vocês no elevador. Lara, eu acho que chegou o elevador. Vai, já. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Isso, aperto zero. Fecha a porta, fecha, 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 fecha. Fecha a porta, fecha, fecha. Pronto, fechou. Sabe o que eu ia falar com vocês? Eu lembrei agora que esse vizinho que a gente tá falando, ele é tipo o zelador do prédio. Então ele tem acesso a todas as câmeras. Será que por algum acaso, ele instalou alguma câmera no nosso apartamento antes da gente mudar pra cá e ele tá espionando a gente? Ou ele botou essa câmera aí depois, porque antes não tinha essa câmera. Chegou, chegou. Escuta, sai correndo. Eu vou abrir o carro, tá? Tem outra câmera aqui. Eu vou abrir o carro. É, tem outra aqui. Pera aí, em algum lugar tem uma câmera. Eu vou abrir o carro e a gente entra correndo, tá bom? Vai lá, hein? Deixa que eu vou na frente. Espera, 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 espera. Isso, coladinha, coladinha. Pera aí, deixa eu abrir o carro daqui. Cadê? Ele disse que tava aqui no carro. Não tem ninguém aqui. Vem, Lara, corre. Corre, corre. Não grita, não grita, não grita. Chama a atenção de todo mundo. Entra rápido, entra rápido, entra rápido. Coloca o cinto, coloca o cinto. Rápido, rápido, rápido. Gente, eu vou continuar filmando porque eu não sei se pode acontecer alguma coisa. Eu tava dando uma olhadinha pra ver se não ia sair ninguém ali do meu portão. pra me seguir, entendeu? E se essa pessoa queria que eu saísse com o carro? Pra ela me seguir, pra ela me pegar aqui na rua. Pode ser isso também. Ela tá se vestindo de alguém. Será? Se disfarçando? É o seguinte, depois de tudo isso que tá acontecendo, mensagem na porta, aquela boneca estranha, agora essa mensagem, eu já falei pro Gil ontem que eu quero voltar pro Brasil. Gente, eu me sinto muito insegura aqui. Eu tô vendo duas pessoas ou três lá. Onde? Ali? Falando. Não, mas são jovens. Ó, acho que não é não, Lara. Lara, senta aí. Coloca o cinto, por favor. E eu vou andando e eu vou filmando pra vocês. Porque se alguém começar a me seguir, a gente vai ter provas, entendeu? De que tem alguém seguindo. Colocou o cinto, Lara? Ó, por enquanto, vocês não tão vendo, né? Por enquanto, tudo tranquilo. Não tem ninguém me seguindo. Eu acabei de sair de casa. Tem. Quem o quê? Tem duas pessoas atrás de você. Então, mas não é, não. Porque... Ah, pode ser, né? Porque a pessoa pode ter parado um pouquinho mais distante e podia estar esperando só eu sair pra começar a andar. Bom, a gente tem que ficar de olho. Porque logo ali na frente, eu vou virar. E aí, se a pessoa tiver me seguindo realmente, ela vai... Ah lá, tá vendo? Tem um carro aqui atrás. Se ela tiver me seguindo realmente, ela vai começar a virar junto comigo, entendeu? É assim que a gente descobre quando tem alguém seguindo a gente. Vamos ver. Olha, eu fiz uma estratégia muito boa que é deixar o farol quase fechar pra eu passar. E aí, aquela pessoa que tava atrás de mim, ela não conseguiu passar. Ou seja, por enquanto, não tem ninguém, ninguém, ninguém atrás de mim. Olha lá. Ninguém, ninguém mesmo. Que coisa boa, né? Então eu vou desligar e se acontecer qualquer coisa, eu volto a ligar pra vocês, né? Pra gente ter isso registrado. Gente, eu tava aqui pensando que toda quarta eu saio com a Lara. Que talvez essa pessoa tenha percebido isso e queira saber aonde a gente tá indo. Será que foi isso?